Olá pessoal, bom dia a todos, muita paz, muita luz, é um prazer estar aqui com todos vocês, o pessoal de casa aí e o pessoal aqui da nossa plateia. O tema de agora é como se preparar para o contato extraterrestre, contato em massa. A gente já estava até discutindo alguns temas antes aqui, né? Muito bem. A pergunta é, será que eu estou pronto para essa chegada? O que os ETs podem me trazer, que podem me impactar? Será que eu estou pronto? Que tipo de conhecimento eu preciso ter prévio para entender a manifestação dessas inteligências? Muito bem. Eu gosto muito de assistir e estar por dentro de tudo o que acontece na área da ufologia. Então, no History Channel tem um programa chamado Alienígenas do Passado, que fez tanto sucesso que está até hoje no ar. Já está na décima temporada. E aí eles têm uma equipe, eles têm uma equipe de mais ou menos uns seis profissionais que eles se juntam para fazer esse programa. São vários ufólogos, tem aquele grego lá, o Tsocaulos lá, cabeludo lá, aquele e tal. Tem o próprio Eric Von Daniken, que é um consultor, sempre está lá dando entrevista, que é o criador dessa teoria dos eram os deuses astronautas. Tem um cara chamado Nick Pope, que ele é um inglês e foi do Departamento de Defesa, foi ministro da Defesa da Inglaterra, do Reino Unido. Então, mais do que nunca, ele é o cara que estava ali nessa top aí da coisa. E eu assisto, semanalmente eu assisto o que eles publicam. Eles fizeram um debate, um debate, na semana passada, e eles trouxeram para fazer o debate o Capitão Kirk. O Capitão Kirk, da Enterprise, da Star Trek. E pegaram esse pessoal todo, sentaram numa mesa, e o Capitão Kirk ia fazendo perguntas. E esse pessoal ia esclarecendo, batava imagem e tal, pá. Você está entendendo? Tem uma jornalista investigativa, que é a Mountain Hall, uma senhora também, que desde a década de 60 investiga o UFO. Ela é uma jornalista. E sempre ali. E quando eles estavam discutindo um tema, presta bem atenção, de que toda a evolução terrestre, a evolução do próprio ser humano, é uma evolução de interferência extraterrestre. Então, Nick Pope, olha só, Nick Pope, não, ele já era darginista. Por que não? Por que não pode ser natural? A evolução, o que dar nem tal? Ou seja, é a cabeça fechada da história. Ele acredita em E.T., mas até que ponto vai a cabeça dele para aceitar agora? Você imagine aceitar vida após a morte, que os E.T.s estão mortos. É muito para a cabeça desses caras. Esses caras não estão prontos, eles não estão preparados. Para entender a dimensão do fenômeno extraterrestre. Quando eu assisto o debate, os caras falam, puta, cara. Se eu sentar, imagine eu sentado com essa equipe, conversando com ele e os E.T.s aqui do lado. Como é que ela vai convencer esse filhado das putas que o E.T. está aqui do lado? Eles discutindo se tem, se não tem, se existe, se não existe. E o E.T. ali dando risada na cara deles. Quantas vezes eu já não fui num congresso de ufologia internacional em Brasília, aquela puta discussão, aquela puta encrenca na mesa, os E.T.s tudo ali em pé, assim, olhando as pessoas, no plano espiritual. Como um espírito. Isso me dava uma angústia, me dava uma tristeza. Eu falei, puta, que pariu. Quando esse povo vai acordar para entender o fenômeno extraterrestre na sua total dimensão? Foi aí que eu vim com uma máxima, que os ufólogos de linha materialista não podem nem me ver por causa disso, porque eu digo que todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Você entende isso que eu falo ou não? Como é que ele vai convencer o Nick Pope? E esses caras é que estão formando opinião. Esses caras estão na mídia. Vai convencer o capitão Kirk lá? Entendeu? Esses caras que estão com a mídia mundial. O Ristortieno vai para o mundo inteiro. Certo? Entendeu? Então, eu digo para vocês que esses caras não estão preparados para um contato com a extraterrestre de verdade em toda a sua totalidade. E qual de vocês está? Então, eu vou botar aqui os recursos, se vocês querem estar no top, no top da coisa, vocês têm que ter esse tipo de estudo, esse tipo de conhecimento. Por exemplo, quando ele me disse, nunca vi falar do Cavaleiro Negro, isso se chama ignorância ufológica. Sabe por quê? Isso é a base da ufologia. É uma coisa da década de 60. Sabe? Então, aquele indivíduo que quer estar por dentro de todo o fenômeno, tem que estudar. Ele tem que estudar. Então, vamos ver. A primeira coisa, vou colocar uns tópicos aqui para você estar prontinho, afiado para entrar dentro da nave. Vai ser abduzido. Então, primeira coisa que vocês têm que estudar, vão fazer um curso de astronomia. Tá? Vocês têm que entender do universo. Astronomia e astrofísica, os dois. Ou seja, vocês precisam saber. galáxias e tal, dimensões, espaços, vocês precisam entender de tudo isso daí. Essa é a primeira coisa. Tá? Dois. Vocês precisam estudar profundamente ufologia. A ufologia, ela está dividida em várias etapas. Está dividida em arqueofologia. Então, a arqueofologia é aquele alienígena do passado lá. Tudo o que aconteceu antes de 47. Então, tudo o que é antes de 47, a gente considera arqueofologia. É os profetas bíblicos, é os discos doadores na Bíblia, do Suméria, do Babilônio, sabe? Aquelas coisas todas. A Nuná, que todas essas porcarias é a arqueofologia. Tentar entender a pirâmide e tal, os ETs que fizeram, todas essas brincadeiras. Então, é tudo que está lá no passado. E a base é um livro lançado na década de 70 chamado Eram os Deuses Astronautas? Tá? Entendeu? Então, é a base. Essa é a teoria dos antigos astronautas. Então, arqueofologia. Aí tem ufologia moderna. Que é a chamada E ela divide a era dos discos voadores. Ok? Então, vocês vão estudar tudo sobre a aparição de disco. Então, você vai ler os livros, é toda casuística ufológica. Apareceu o disco voador tal dia, tal hora, tal lugar, as pessoas observaram, tiraram fotografia e tal. Você está entendendo? Então, essa era dos discos voadores, os contatos estão divididos em quatro graus, em quatro etapas, quatro etapas. É um, dois, três e quatro. Contato, é só ver uma luz no céu passando, fazendo manobra estranha. Segundo grau, quando o objeto pousa, deixa marcas físicas, então, é tudo físico, é tudo material, estudo. Terceiro, quando uma nave pousa, o ET sai da nave e vem trocar umas ideias com você. para ter um papo. E quarto grau já é ir para dentro da espaçonave. Ou livre, espontânea vontade ou abduzido, na marra. Você está entendendo? Então, são esses tipos de contato. Então, você vai estudar toda essa classe do ISC, no mundo tem um filme, contatos imediatos em terceiro grau. E aí, nós temos uma ufologia que eu chamo de ufologia psíquica. que eu tenho um livro sobre esse assunto. Que são os contatos de quinto grau. Tudo que envolve médiums sensitivos, paranormais, telepatia, projeção astral, contatos mediúnicos com seres extraterrestres. E no Brasil, por exemplo, existia um médium de Umbanda no Rio de Janeiro, que de repente ele começa a canalizar umas entidades extraterrestres. E ele escreve uns quatro livros sobre o tema e funda a seita racional superior, cultura racional. Até quando Tim Maia fazia parte. E existe até hoje essa seita. Uma grande parte do Brasil, os caras vão de branco, vendendo livrinho da cultura racional. Entendeu? Pra vocês entenderem onde começam a misturar as estações. Os Estados Unidos tinham uma revista na década de 80, 90, chamada Ama Luz. Era uma revista só de canalizações de seres extraterrestres. Da médiuns que canalizavam mensagens extraterrestres. Era uma revista. Eu lembro que eles, no Brasil, eles traduziram essa revista para o Brasil e publicavam. Uma vez por mês saía na banca. Depois, na década de 90, um pessoal aqui de Vinhedo, que bancava essa revista, eles começaram a fazer uma revista chamada Via Luz, de médiuns brasileiros canalizando ETs. Então, começou misturado dentro da ufologia. E aí a ufologia virou uma torre de Babel. Então, você tinha os ufólogos que eram materialistas de linha científica que só corria atrás de disco voador. E essa outra vertente, esotérica, mística, mediúnica, envolvendo o ET. E isso foi uma divisão. Total divisão. Esses ufólogos de linha materialista que representam pela revista UFO, tal, os pessoal da Casuísca, não se está, mas não quer nem ver esses esotéricos. Aí você tem o Trigueirinho, todo o movimento do Trigueirinho, que era um movimento de uma ufologia mística, intra-terreno, monta de coisa. você tem o Urandir lá, aquele sensitivo que fundou aquele puta projeto portal lá, Dacla, Lugia Dacla, lá em Mato Grosso do Sul. Então, você tem todo esse movimento esotérico, com contatos mediúnicos, o pessoal do Astar-Sheran. Então, a ufologia ficou muito complexa. Muito complexa. E você tem que estudar tudo isso, se você quiser entender o movimento extraterrestre hoje. Se você não estudar tudo isso, e aí, para completar, você tem que ir no centro espírita, não tem jeito, você tem que estudar. se você não entender mediunidade, vida após a morte, você não vai entender essa vertente da ufologia. Que os ETs começaram a se comunicar da mesma forma que espíritos mortos se comunicavam. E aí? Usando os mesmos médios. E aí? Como é que faz? Qual é a miscelânea que deu? Aí começa a virar religião, crenças. E aí? Você está pronto para isso? Por isso que eu falei para você, muita gente com cara de cientista não está pronto. Ele não consegue ir além. A visão dele é uma visão materialista de mundo. Nick Pope, aquele pessoal daquele grupo lá. Tardeça de Mães